Bom dia, bom dia a todos. PY1 Tango Vito, operando na cidade de São Gonçalo, GG87 Lima Delta. Gente, eu só mostrava a vocês aí como que faz essa, como inserir esse toque de celular chamada de, ou seja, indicativo, seja de PU, Papai Anki ou PX, né? Faixa do Cidadão. Ok, eu quero mostrar e deixar claro que os créditos em relação a isso são do Papai Uniforme 1, League, né? O Gil e o Papai Anki 1, Alpha Kilo, tá bom? O que a gente vai passar? Ó, o grande detalhe é aqui, ó, gente. Aqui, ó, o grande detalhe é baixar esse sisteminha aqui. Baixando esse sisteminha aqui, vocês vão e, logicamente, conseguem esse sisteminha fazendo a gravação em MP3. Depois, vocês vão aqui no computador, aqui nesse troço aqui, ó. Aqui, eita coisa! A idade chegou. Peraí, vamos lá. Chega aqui, ó, no computador. Nisso daqui, ó, Play Store. Clicou no Play Store e pede gerenciador de arquivos, tá bom? Aqui, você vem aqui, ó, gerenciador, clicou no Play Store, vamos lá, celular velho é um desespero. Botou aqui, ó lá, gerenciador, gerenciador de arquivos. Quando você clica no gerenciador de arquivos, você procura aí, por favor, esse negocinho aqui, ó, que já baixei, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, ES File Explorer. Peraí aqui, ó, ES File Explorer. É com esse cara aqui que se faz. Com o resto, tá, as dicas aqui, ó, tem, só você entrar, ó, aqui, ó, tem, se você chegar aqui, ó, no Facebook e digitar a palavra aqui, ó, trocar toque de celular, né, vai aparecer aqui, ó, como que é feito. Ou então, tem no YouTube também a mesma coisa lá. Trocar toque de celular Moto G. Aparece aqui. Ou seja, é muito facilzinho. Chegando aqui dentro, com isso daqui, você vai pro rig, coloca no rig, rig tone.